Alô minha galerinha de Murungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantor Robin Show Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro Theo Ferreira, vamo simbora! Eu desvitei alguma cama, beijei várias bocas Mas só teve uma que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade, nem de tentativa Só quem vai saber, já vê que não vai rolar É que a gente é feita em pares, eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea mora no abraço de alguém que mereceu Um bem mais fiel O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar E atrás também não vou E deixa do jeito que tá Um Deus me livre de tirar dos braços de quem ama e não saber Cuidado Aquele forte abraço, meu parceiro Boa Sampis, tamo junto Estrela Cedrez, simbora! É que a gente é feita em pares E eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea mora no abraço de alguém que mereceu Um bem mais fiel O universo conspirou O universo conspirou pra gente se encontrar Pena que a minha burrice conspirou Pena que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar E atrás também não vou E deixa do jeito que tá Um Deus me livre de tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar O universo conspirou O universo conspirou pra gente se encontrar Pena que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar E atrás também não vou Deixar do jeito que tá Um Deus me livre de tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar Alô minha galerinha de Murumbu, Paraíba Aqui quem fala é o cantor, óbvio o show Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro Céu Ferreira Vamos simbora! Aquele forte abraço, meu parceiro Chegê Paredão Céu, você fez Meu parceiro, Ravel Céu Tamo junto Óbvio o show! A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição Que acontece na cama Ficar no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama O que acontece na cama Ficar no colchão Deixa o nosso love e não divulga nada Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Deixa o nosso love no modo silencioso